Tempera, prova e dá aquela mexidinha. E tudo sem esquecer do tempo, cada segundo importa. É a grande final do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar. Para chegar até aqui, essas 15 finalistas concorreram com mais de 2 mil merendeiras de todo o país. Débora se diz feliz por participar do concurso, Mas tem orgulho mesmo é da função que exerce há 8 anos na educação de meninos e meninas em Taquaruçu, município de Mato Grosso do Sul. Para o aluno dentro da sala de aula, ele prestar atenção no que o professor vai trazer, tem que estar o ambiente limpo e no mínimo a barriguinha cheia, satisfeito. Há 10 anos em uma escola de Iporá, em Goiás, Osmarina, que venceu o primeiro concurso, acredita que o amor foi ingrediente importante para chegar novamente à final. Eu cozinho desde os meus 10 anos, então é uma coisa que eu amo fazer, é uma coisa que eu gosto de estar muito inovando a cozinha, gosto de estar modificando as coisas. Nem sempre eu faço a mesma coisa uma vez ou duas, sempre eu modifico. Depois de prontas, todas as 15 receitas passam pela prova final aqui na mesa dos jurados. Além do sabor, eles avaliam, por exemplo, o valor nutricional e a apresentação dos pratos. E as merendeiras estão caprichando. Olha esse caldo nutritivo feito com carne de bode. É para chefe de cozinha nenhum botar defeito. As concorrentes também apresentaram vídeos sobre a educação alimentar e nutricional em seus municípios, a grande novidade do concurso. O espaço escolar, o ambiente escolar, é um ambiente propício para que a gente fomente hábitos alimentares mais saudáveis para os nossos estudantes. Criou uma premiação via FNDE, como temos aqui, que valoriza essa figura central que é a merendeira, que traz a sua personalidade para dentro da cozinha, para encantar os alunos e tornar a alimentação uma forma também de aprendizagem para a vida. Tensão e ansiedade estavam à flor da pele. Afinal, as cinco vencedoras, uma de cada região do país, leva para casa 6 mil reais. E ainda vai ter a chance de fazer uma viagem internacional para conhecer projetos de alimentação escolar. E depois da maratona, é chegada a hora de conhecer o resultado. E olha a Débora aí, que a gente conheceu no início da reportagem. Ela não segurou a emoção ao receber o primeiro lugar da região centro-oeste. Tudo o que eu aprendi, desde o momento que eu aprendi lá no Senai, o curso que nós tivemos da educação infantil, da merenda infantil, da preparação, manipulação dos alimentos. Tudo o que eu aprendi, eu vou levar para que cada vez mais a gente possa proporcionar aos alunos uma merenda de melhor qualidade, nutritiva e principalmente criativa, que é isso que nós temos que fazer. Tchau, tchau.